Nos últimos capítulos que temos lido, especialmente os capítulos 42, 43 e 44, vimos o duro ministério do profeta Jeremias, lidando com um povo totalmente rebelde às orientações de Deus. Com Jeremias aprisionado e o rei e seus conselheiros não dando ouvidos às mensagens do profeta, Baruque desanimou. Ele achou que os esforços de Jeremias haviam sido em vão, que não tinham resultado. Quais foram as palavras de Jeremias dirigidas a Baruque? São belas palavras e servem para nós em nossos dias. Baruque, não procure grandeza, não procure sucesso, procure obedecer a Deus. Dessa forma você terá vida, pois você receberá o cuidado de Deus. O que você está procurando? Será que não é hora de rever seus conceitos, daquilo que é importante? Será que não é hora de confiar no Senhor da vida e parar de ser rebelde? Que nesse dia você possa ouvir a voz de Deus e atender ao seu convite de voltar ou de permanecer nos seus braços. Que o Pai abençoe você.